Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Multifaces da XP. XP está se preparando aí para 4 cartões Infinity. Vem com tudo para enfrentamento ao mercado de cartões alta renda. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama ou Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, se nem tem no grupo Ama ou Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama ou Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem com o nosso grupo. Vocês sabem, a XP aí vem perdendo força ao mercado com os cartões devido a alta demanda de cartões Alta Renda. Já são vários bancos digitais, corretoras, bancos tradicionais que mudaram o seu portfólio de cartões de crédito Alta Renda. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aí lançamentos do Genial Black que lançou o cartão ilimitado para o titular, adicionais e convidados, depois voltou atrás, manteve aí só o titular e adicionais. O Cicred e Visa Infinite que lançou o cartão potente ao mercado de cartões Alta Renda e limitado ao Lounge Key do Dragon Pass. O Unicred que acaba de lançar agora no mês de outubro o seu mais novo cartão de metal, o Visa Infinite IPAR que também é ilimitado, titular e adicionais e um convidado às salas do Dragon Pass, do Lounge Key. Nós temos aí as mudanças que tiveram para o cartão Visa Infinite Ducks as mudanças para o cartão Santander Limited, as mudanças do Cicred, as mudanças do Cisprime e por aí vai. E aí o que acontece? Que a XP foi ficando para trás. De repente o seu concorrente direto, BTG Pactual, traz o Ultra Blue Mastercard Black. E os clientes da XP começaram a se mexer. Olha, eu tenho investimento aqui, vou levar para vocês e me dá o cartão. Vários casos no canal. E a XP correndo se prepara para dois cartões para enfrentamento ao mercado do alta renda. Eles vão tentar enfrentar os clientes que têm investimentos a partir de 300 mil reais aí para ter o cartão que pontua o cashback. Vai começar a pontuar com investimentos a partir de 300 mil reais, 2.5, podendo elevar a pontuação do cartão chamado Visa Infinite Exclusive da XP. A XP Visa Infinite Privilege, ele vem com a pontuação aí de até 4 pontos por dólar gasto, chega com acesso ilimitado às salas VIP e também com pontuação máxima, podendo chegar até 4 pontos por dólar gasto. A XP, em parceria com a Livelo, você vai poder transferir os pontos dos cartões para a Livelo. E ainda, caso não queira pontos, converter em cashback, podendo chegar até 2% de cashback junto aí ao XP Privilege e também ao XP Exclusive, né? Logicamente que ainda falta a anuidade exata, falta ainda os acessos ilimitados em sala VIP. O XP Exclusive vai chegar até 6 acessos às salas do Dragon Pass, mas ainda acredito que o cartão Privilege deve trazer um efeito maior aí para as salas VIP junto ao Dragon Pass e quem sabe ao Lounge Key também, né? Bem, a XP, com isso, ela terá 4 cartões. Ela vai ter o cartão, por exemplo, aquele cliente que tem 5 mil reais de investimento, vai ter lá o XP One, que pontua até 1% de cashback. Por que 1%? Porque se você gastar até 1.499, não pontua nada. Se você gastar a partir de 1.500 reais, vai chegar a 0.5% de cashback. E a partir de 3 mil reais, ele vai pontuar 1% de cashback. Só para recapitular aqui, até 1.499 não pontua nada. De 1.500 a 2.999,99 vai pontuar 0.5, e a partir de 3 mil reais, vai pontuar 1% de cashback juntamente a XP, aos investimentos XP. Ele não tem anuidade, são 6 adicionais e 2 acessos ao Dragon Pass. Porém, para usar as salas VIP, você precisa gastar 3 mil reais, tanto o titular quanto os adicionais, para poder usufruir as salas VIP. Já o XP, aquele Visa Infinity tradicional, você investe 50 mil reais, se for aprovado no cartão, terá até 4 acessos às salas VIPs do Dragon Pass, tanto o titular quanto os adicionais, e cada um tem que gastar 3 mil reais, para poder usufruir da sala VIP. E esse cartão, todas as compras que você fizer, ganha 1% de cashback. Você também pode converter os cashbacks em pontos na Livelo, tá? Então, de 1.7 até 2,2 pontos, a cada dólar gasto, na conversão aí, junto ao XP Visa Infinity. Logo em seguida, vai entrar o XP Exclusive, que vai pontuar aí também, a partir de 2.5. Depois vai entrar o XP Privilege, que vai pontuar até 4 pontos por dólar. Então, o XP, ela vai ter uma gama de cartões, são 4 escadas, de cartões de crédito. XP One, XP Visa Infinity, XP Exclusive, e XP Privilege. Ou seja, são 4 modelos de cartões Visa Infinity, para cada gosto, para cada perfil de cliente. A partir de 5 mil reais, você pequeno investidor, vai poder ter o XP Visa Infinity One. Se você tem 50 mil reais, vai poder ter o XP Visa Infinity. 300 mil ou mais, XP Exclusive. Acima de 1 milhão, XP Privilege. Então, está aí para vocês, esses conceitos dos cartões XP, que estão chegando no mercado, esses dois novos vão chegar agora, que é o Exclusive e o Privilege. O XP One e o XP Visa Infinity, já existe, que são esses dois aqui na mesa, para vocês terem esse conhecimento, que o mercado do alta renda, vem crescendo cada vez mais. Os clientes querem cartões ilimitados, querem cartões que tenham benefícios, e a XP foi ficando para trás. E agora, a XP começa a se movimentar, para o cartão XP Exclusive, e XP Privilege, que vai enfrentar o mercado, de cartões de alta renda. Se o cartão chegar com 3,5 pontos no dia a dia, 4 pontos internacional, e também com acesso limitado ao Dragon Pass, e ao longe aqui, logicamente que a XP, ela vai estar entre o hall, dos melhores cartões de mercado. Aí sim, a XP poderá, ela poderá de fato, falar que ela tem os melhores cartões. Ela vai estar entre os melhores, não o melhor, porque o melhor não é 4 pontos, é muito mais que 4 pontos, então, a XP tem que ter esse chão, e ciente, que o cartão não é o melhor, mesmo nessas condições que está sendo lançado, não é o melhor. Está entre os melhores, essa é a palavra exata, vai ficar entre os melhores cartões. Agora, se vier só com o Dragon Pass, ainda assim, o Unicred, o Secred, por mais que pontua um pouco menos, tem mais vantagem, custo bem menor, e muito mais fácil conseguir. Então, a XP tem que trazer um conceito legal, para as salas VIP, Dragon Pass, e talvez o Lounge Key, para poder usar, aquelas salas que não permitem usar o Dragon Pass, poder usar o Lounge Key. Então, está mais que certo, que todo mundo já sabe disso, principalmente esses grandes executivos, que trabalham em banco. Então, está aí para vocês, os novos cartões, chegando da XP, no mercado, aqui em primeira mão, pelo canal Cartões de Crédito e Fota Renda. Se você quiser saber sobre isso, e muito mais, vem para o nosso grupo, do Black Card Luxo, que nós estamos há mais de 8 anos e meio, pela plataforma do YouTube. somos o maior canal de cartões e bancos do país. Basta você clicar no QR Code, e entrar para o nosso grupo de membros, no WhatsApp, Black Card Luxo, diamante, imersão de passagens 3 em 1, para o grupo Black Card Luxo, e ainda você pode falar comigo no particular, no reservado pelo WhatsApp. Já o grupo de viagens, nós emitimos passagens aéreos, todos os dias, de domingo a domingo, imersão de passagens barata com milhas, e também você pode tirar dúvidas comigo no particular. Vem para o nosso maior canal de cartões e bancos do país, e vem ser feliz, viu? Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para Rodrigo Santos, um grande abraço. Vinícius Godói, um grande abraço. Tiago Rodrigues, um grande abraço. Fernanda Fernandes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho